O Monza chegou ao mercado brasileiro no início da década de 80 e fez muito sucesso, como a gente já sabe, até meados dos anos 90. Hoje a gente vai conhecer um modelo que deu origem à série, o Opel Ascona. Muito bem pessoal, hoje a gente vai falar de Opel aqui na garagem, Opel Ascona. É o nosso Monza, esse é um Ascona C. O Ascona foi lançado na década de 70, né, e essa versão, essa geração, foi lançada no início dos anos 80 e logicamente é o mesmo carro que foi vendido aqui em linhas gerais. Tem umas diferenças que eu vou comentar aí, técnicas, né, inclusive a injeção eletrônica que já tinha nesse carro, que ele é 8586. Detalhe, essa grade com símbolo Opel, muito legal. Vocês lembram que Zafira tinha umas pessoas que punham o símbolo Opel, né, até ela ficava diferente, mas esse é um Opel legítimo. Esse para-barro aqui também é um detalhe bem europeu do carro. Detalhe das rodas, os Ascona são raros aqui no Brasil, então achar um deles realmente é algo interessante e fazia tempo que eu tava procurando. Olha o detalhe do aqui no teto solar também. E esse é um hatch, né, quatro portas. Mais uma coisa interessante, né, do mercado europeu. Olha que charmoso isso aqui embaixo. Para nós, claro, né, é algo diferente. Aqui, ó, prolongadores de faróis, de lanternas, né, uma coisa bem europeia isso aí também. E tem uns nos outros Estados Unidos também fazem nos Mercedes. Aqui Opel Ascona 1.8i. Deve deixar muita gente em dúvida, né, eventualmente no trânsito, né, o cara vê isso, acha que é um Monza, um Monza hatch, quatro portas, enfim, é diferente. E aqui as marcas europeias da GM, né, a Opel infelizmente já não existe mais, mas realmente a história tá aí para ser contada. E olha o detalhe do aerofólio discreto, o aerofólio marrom também combinando tudo. A gente vai olhar aqui dentro, olha que interessante a padronagem desse estofamento. Bom, esse carro tá novíssimo, né, já deu para anotar, mas olha que legal, padronagem dos bancos, o teto solar com manivela também, como teve no XR3 aqui, né, já falando de Ford. E o painel marrom, ele é quase monocromático, né, mas não é todo marrom, é marrom e preto. Muito legal e aqui parecido com o nosso, né, igual nesse ponto, painel do saudoso Monza aí dos anos 80. A gente vai ter matéria com eles também, com os Monza dos anos 80 também. Bom, antes de começar as nossas impressões, devo salientar, logicamente ele tem o mesmo DNA, do nosso Monza, né, uma coisa que eu não falei naquela hora, o toca-fintas Blaupunkt do reloginho Quartz aqui, muito charmoso. Esse carro eu andei com ele já um pouquinho, dei uma voltinha antes, né, para ver as características. O teto solar, olha que charmoso. Primeiro lugar, aqui no Brasil não teve Monza hatchback, quatro portas. Então só isso, para qualquer admirador de Monza, qualquer pessoa conhece a história do Monza, já vê que tem algo diferente nesse carro. Daí dá uma olhadinha, aqui a direção não é hidráulica, né. Sabe, carro europeu é curioso porque é um carro que ele sempre foi assim, os europeus, eles tinham umas combinações diferentes, né. Mesmo Mercedes classe S, às vezes você tinha umas combinações que o teto era elétrico e o vidro era manual, ou o contrário, enfim. Então na Europa, vários carros europeus têm uma configuração curiosa. Esse carro, a primeira coisa que eu notei nele foi o estilo, né, os logos da Opel, essa carroceria, como eu falei, hatchback, quatro portas, muito bem acertada. Aqui no Brasil, provavelmente, não faria sucesso, né, porque a década de 80, mesmo o Monza quatro portas vendeu menos, né, do que o Duas Portas, Santana também, é engraçado o contexto da época, né. Mas esse carro tem um desempenho muito legal por conta desse motor de 1,8 litro, é 1.8e, né, que essa é uma Ascona C lançada de 81, esse motor é 1.8e, tinha dois tipos de motores 1.8 na época, já injetado na injeção eletrônica, e uma coisa legal é que ele tem 115 cavalos, ou seja, em 1985 ele já tinha aí um belo motor para o padrão aí, se a gente pegar o padrão nacional mesmo, né, o GTI aqui, um Gol GTI tinha 120 cavalos, né, ou seja, essa versão, que não é um carro esportivo, né, um GL, uma Ascona GL, ele tem aí uma boa potência, a diferença realmente, para aquele período já, em meados dos anos 80. O Ascona, ele tem uma história legal, começou na década de 70 lá na Europa, e ele é um carro que o próprio estilo, né, já foi evoluindo e foi mudando com o passar dos anos, inclusive um Ascona, ele foi campeão nas pistas, é um carro que fez bastante sucesso também no automobilismo europeu, foi campeão com Ari Vatanen e também foi campeão com Walter Rohr, quem conhece Porsche, quem gosta de Porsche e Audi, sabe o que o Walter Rohr representa, né, nesse meio. Eu gostei muito, em casa, as minhas lembranças dos anos 80, como eu já compartilhei com vocês, são de Volkswagen, né, quase teve um Monza em casa, em 87, se não me engano, 86, 87, mas não teve, só que não. Mas eu sempre gostei bastante dessa linha Chevrolet dos anos 80, justamente por causa de ser um carro atualizado no contexto mundial, né, se a gente analisar, o Monza é um Ascona, ou seja, um carro atualíssimo para a época, usava carburador no Brasil, sim, a injeção só veio com 500 EF, mas um carro atual em termos de estilo, né, naquele período, apesar de termos importações fechadas, mas o contexto era legal. E esse carro, de modo geral, eu gostei bastante de guiar ele, achei ele muito esperto, 115 cavalos, câmbio de 5 velocidades, o carro bem acertado dinamicamente, esse carro foi trazido de Portugal, né, o proprietário comprou, importou o carro de lá, e ele tem um estilo, esses parabarros mesmo, é uma coisa bem europeia mesmo, né, se olha no carro já identifica. E, particularmente, o que eu gostei também foi a dirigibilidade, achei ele um carro acertadinho para guiar, você vê que essa versão, ela é uma versão GL, que o painel não tem contagiros também, outra característica, né, dessas versões, mas é um carro muito legal, e no conjunto da obra, eu gostei bastante. Esse aqui tem a placa preta, merecidamente, né, realmente um carro sensacional de guiar. E, falando em monzas, a pessoa pede bastante monza na garagem, nós teremos, essa rézinha aqui com o anel, que se levanta, é muito legal, teremos em breve um Monza 500EF, uma matéria nova, o pessoal até reclamava, na matéria de 2011, que a gente fez, ah, Belox, a matéria, o carro tão legal, a matéria curta. Era outro período que acompanha a garagem, sabe que a gente sempre busca trazer novidades, e a coisa foi evoluindo. Mas uma coisa importante, é ativar o sininho para receber as nossas atualizações, e agora, está tudo muito acertado, todas as matérias novas entram sempre às 19h, tudo programadinho. Obrigado pela audiência, belíssimo carro, muito legal, muita história para contar, eu fico feliz de trazer essas coisas únicas aqui para vocês. Um grande abraço, até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau